Vamos lá, vamos ver aqui as novidades então, hein? Vamos ver, tá atualizando aí. 90%, vamos ver. Desafio Diário tá a coisa mais linda. Ah, não ia nem baixar a narração agora não, pra ir logo, cancelar aqui pra ir logo, depois eu baixo. Vamos ver, hein? Me siga na primeira divisão, que eu sou pro play, hein? Aí, já chega um Italki já, ó, de... O Italki aí, que é o novo Italki, tá ligado? Sanéi leva também o Lewandowski logo de cara, de graça. Meus Italki, já vou logo olhar meu time aqui, que eu tô agoniado pra saber das minhas cartas. É isso que eu quero saber aqui, ó. Uh! Vou te permanecer no normais. Eita, glória! Permaneceram normais. Menos mal. Não mexeram aqui no meu time. Vamos lá. Vamos olhar aqui a box logo, vocês estão querendo ver a box, né? Messi, grátis aí, ó. Uma chance de ganhar o Messi. Porra, 10 jogador pra ganhar o Messi, mano. 10 jogador pra ganhar o Messi, ó. Um giro pra ganhar o Messi. Os POTD. Murdo de Maracujá, Rice, Magalhães. Papai Cris, ó. Artilheiro, papai. Modric, Schmeichel, Cardioglu e Suárez. A box grátis. Chupem! 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 Baresi, Davides, Nisteroi. Falaram que ia ser só bagra aí, ó. Chupem! Nisteroi, Baresi, Davides, Guti. Sá, Diocchi de Carbono, Peti, Pizarro, Vambute, Zé Roberto, Iorque, Medieta, Irvin, Evair, Luiz Garcia. Vai, abestalhado! Vai! Quem não pegou o giro aí, se lascou, pô. Se eu não tirar o Davides, eu vou ficar muito revoltado, mano. Vocês não têm noção se eu não tirar o Davides, véi. Se eu não tirar o Davides, Baresi ou Nisteroi, Guti, um dos melhores ali, eu vou ficar muito puto, véi. Eu queria essa cartinha aqui do Diocchi de Carbono. Esse Vambute também tem a carta muito boa. Só o Davides que é bom. Mas vai chegar box nova aí, Marcos. Você pode gastar 15k, pô. Pode ficar tranquilo. Vai chegar nova box aí. Você pode gastar 15k domingo aí, as novas cartas, pô. Vocês podem ficar tranquilos, gastar 15k, pô. Aí, os novos contratos selecionados aí, ó. Magical Dribble. Telestegan, Holliston, Vitinha, Isco, Semedo e Mamadouk e Madouek. J-League. Do Brasileirão, sem o Flamengo de novo, quer ver? Fraco Lopes, Verrete, Hugo, Danilo Boza, Cauã Elias e o Rato. Sem o Flamengo de novo, mano. Outra merda. Aí é foda, hein? Sem o Flamengo de novo, sem o malvado de novo. Vamos aqui olhar o Ribeirri. O Ribeirri grátis. Vamos ver. Galera, ó. Se inscreve no canal, deixa o like aí pra dar uma moral aí, ó. Quem tiver pelo TikTok, puder se inscrever também pra dar uma força, mano. Fazer a boa aí, ajudar. Vai contribuir demais com o trampo aí. Dá aquela moral pra gente aí, vai. Dá aquela moral. E o pênalti diário é... 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 Frank Ribeirri. Élegi Brant Ribeirri. Como a gente falou. Aí, ó. Armador criativo. 31 níveis. Duplo ímpio. Travou? Oxi. Pô, vocês vão falar agora que travou, pô? Já até batiu o pênalti. Agora não, né, computador? Agora não, né, computador? Agora não, né, pai? Tanta hora pra você atrapalhar. Ah, voltou. Travar, vocês falam aí, hein? Aí, ó. Ribeirri aí, ó. No... Como... No lugar do Neymar, no caso, né? Ribeirri. Burst dele vai ser controle de bola, drible, condução e passe rasteiro. E você pode colocar outro depois aqui, ó. É, pelo visto, vai ser só mais um mesmo, tá, galera? Pelo visto, vai aumentar só mais um. Se for igual o técnico, vai ser paio, pô. Se for igual o técnico, vai ser paio, mano. A box aqui dos jogadores. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Beckham e Tony Andes. Beckham, Chernobyl e Tony Andes são os épicos aí da... 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 Que vai chegar a Glatz. Beckham com 36 anos. Orquestrador. Do Lojantic Galaxy. Com dois ímpetos também. E o Tony Andes, que é o novo jogador. Parece que vai ser tipo... Esse Tony Andes vai ser tipo... Costa Curta, tá? Brabo. Esse Tony Andes aqui, ó. E além disso, tem o Black. Cole Palme. Salah e o Carraral. Os jogadores aí do girinho. Além disso, vamos ganhar os Itox por aqui também. My Club. Show de bola. Show de bola. Clica na lupa do Drogba. Onde tem Drogba aqui, pô? Não vi Drogba aqui, não? Espera aí. Lupa. Mas cadê o Drogba aqui, pô? Não sei se vocês estão vendo o Drogba. Ah, embaixo aqui tem o Drogba, né? Na lupa de baixo, né? Ô, que maneiro, mano. Mudou, ó. Drogba pelo Galatasaraz, ó. Que doideira. Que doideira. Vai ter um giro Drogba pelo Galatasaraz, ó. Com 50 jogador. Homem de área. Drogba pelo Galatasaraz, que doideira. Drogba, Isaacson, Conatê, Vicário Geral, Rocinha aí, Vidigal e Sabitze. Fazer PQP agora não, Zé Coxinha. Não dá, pô. Tem que entrar na sua conta. Não dá. Agora não dá. São dois negócios, pô. De cartas grátis. Dois, mano. Maneiro. É o Drogba pelo Galatasarai. Hello, my friend. Thank you. Segue o TikTok aí pra dar moral, hein, galera? Lojinha aqui, a galera tá pedindo pra olhar aqui o pacotão grandão, ó. Pacotão grandão. Vamos lá nos pacotões grandões. A galera tá pedindo pra olhar aqui os pacotões grandões, ó. De La Fuente. E o Estoutor Tchovski continua. Pacotão do Neymar do Santo Júnior. Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Hakmir, Chaves Simons, Bruno Guimarães, Danilo Pereira, Arthur, Rafinha, Richarlison e o Alex Sanches. O que que isso tem a ver com o Neymar? Não faço a mínima ideia, mas estão aí. Não faço a mínima ideia do que esses jogadores têm a ver com o Neymar. Mas estão aí. A do Messi é Macalister, De Jong, Osama Debele, Julian Alvarez, Otamendi Acunha, Navas, Fabián Ruiz, Montiel, Arturo Vidal. Também não faço a mínima ideia do porquê esses caras estão no pack do Messi, né? Mas, deixa eu ver aqui o estilo do Messi. Aí estão. Puta merda, ala produtivo, mano. Aí não, pô. Caralho, ala produtivo, meu irmão. Aí não, pô. Deixa eu ver o Neymar, mano. Caralho. Puta merda, ala produtivo também, velho. Porra, o cara que usa pra ponta tá top, mano. Agora o cara que vai usar no meio campo, lascou, tá ligado? Ala produtivo também, mano. Quem for usar de ponta, MLD, aí é tranquilo. Quem não for usar, lascou, mano. Daqui a pouco eu dou olhadinha na box aqui de novo, aqui, mano. Lojinha de ponta, galera quer ver aqui, vamos ver. Eu nem olhei o preço do pacote ali, mano. Lojinha não tem nada. Também não tem nada. As moedas não mudou o preço, não, pô. Tem as que tem no... Oh, velho, que massa aqui, ó. Agora tu compra a moeda e ganha o jogador, mano. Caralho, essa Konami é esperta, hein, velho. Olha que safadeza, mano. Eu acho que tu... Cinco reais, método do pagamento feito na hora, de acordo... Detalhe do produto. Olha, velho, que safadeza. Tu compra e ganha guardiola, mano. Menos mal, né, mano? É menos mal, né? Menos mal, pô. Cinco reais, o guardiola. O outro aqui é quinze reais. Davi Vidia, Pérez Cite, Walt X e Rubem Dias. Não precisa nem fazer mais PEC, pô. Aqui. Vou até pegar aqui o... O... Esse aqui que tá... Depois eu pego de cinco reais aqui pra gente ver, mano. O duplo ímpido aqui do guardiola. O Davi Vidia é qual estilo? Será que é artilheiro? Ah, mas também é só dos times ruins, né? Davi Vidia lá do York City, pô. Puxa a marcação. Tinha que ter alguma coisa, né? Tinha que ter alguma coisa, né, mano? Davi Vidia lá do New York City, pô. Não seria perfeito, rapaziada. Tinha que ter algo, mano. O guardiola é do Barça. Provavelmente vai ser melhor o guardiola do que o Davi Vidia, pô. Bom de passe, tem uma ficha defensiva boa. Eu queria pegar pra testar o duplo ímpido aqui pra gente ver como é que funciona. E eu ainda tô com esses daqui na promoção ainda, ó. Falta o pilo de New York agora. Vamos lá. O que que tem mais aqui? Bom, galera. Ah, a Super Box, a galera quer ver também aí, ó. Os bilhetes aqui, não tem nada. Os técnicos. L Roma. Continuou com 88. Chimeone Zag. Cadê o Hans Flick? Hans Flick chegou ainda não. Ah, tá aqui sim, ó. Hans Flick do Barça. A Super Box, mano. Pra quem duvidou aí do Barãozera, ó. Perdeu, ó. Perdeu o Baresi, Nisteroi. Perdeu o Edgar Davies, que é muito brabo. Perdeu o Gut. Perdeu o Diocchi de Carbono, defensivo muito bom também, tá uma ficha muito boa defensiva. Perdeu o Van Buit, também que tá uma ficha muito braba. Zagueiro alto, estilo Van Dijk. Esse York também sempre foi bonzinho. Pra quem é palmeirense ou flamenguista, Zé Roberto aqui, ó. Ou Santista, ou Gremista. Perdeu. Sem contar um monte de carta de destaque aí. Inclusive, até mandei algumas embora. Está aqui de novo. Perdeu, ó. Falei. Farming e quando é a tempo... Ah, só vai vir bagre. Farming. Farming, farming e farming. Por falta de aviso, não foi, pô. Parmeiras? Vamos lá olhar para o Parmeiras. Ah, na verdade, Parmeiras. Peraí. Vamos olhar aqui os times principais. Jogadores normais. Ah, mas agora vai vir com dois ímpetos aí, Tiago. Dá para gastar, pô. Nas próximas boxes que vai vir aí. Quinze, dez K, pô. Dá para gastar, pô. Quinze, dez K aí de maneira simples e fácil, pô. Dá para gastar. Só vem bragre. Gasta nas boxes que vai vir aí, pô. Dez K, quinze K, pô. Toda semana. Olha o Palmeiras aí, ó. Murilo, Dudu. Aníbal Moreno, Zé Rafael. O Bidido Estevam. Aqui também, ó. Vou lá na missão. Espera aí que eu vou lá na missão já, já. Deixa eu ver aqui o Flamengo. Se realmente não atualizou o elenco do Flamengo. América do Sul. Flamengo. Puta que pariu. Parece até brincadeira, viu, mano? Parece até brincadeira, viu? Que isso, meu irmão. Deixa eu ver se chegou o Marco Reus. Deixa eu ver se chegou o Marco Reus. Porra, não chegou o Marco Reus também, cara. Marco Reus já fez até gol, mano. Marco Reus já fez até gol, meu irmão. Não chegou o Marco Reus. Não chegou o Marco Reus. Que loucura. O Corinthians. O Corinthians está atualizado já, pô. O Corinthians atualizou esses dias, mano. O Corinthians. O Série B virou genérico. As ligas virou genérico. Atualizou esses dias o Corinthians, pô. Teve camisa do Corinthians e tudo mais aí, ó. Não deve estar 100% atualizado, não, mas... Melhor que o Flamengo. Não tem merda nenhuma. Deixa eu finalizar aqui nas missões, manos. Missões. Temos aqui... Para ganhar treinos, ó. Provavelmente vai ganhar o Alexander Arnold aqui também. Ali. Ah, é a etapa para ganhar o Messi, né? Treino. Vai ganhar o Arnold. 50 moedas. Um contrato de 4 dias. Mais um programa. Mais um contrato de 5 dias. Treino, treino, treino. Mais cinquentinha. Se eu não me engano, quando você terminar isso aqui, concluir, tu vai ganhar o Messi lá. Showtime. Tem que concluir o evento aqui para ganhar o Messi Showtime. Parte de partida. É o Coman, que eu falei com vocês. E o Paquetop. Ver se tem mais uma coisa diferente aqui no passe de partida que vai vir. É, parte de partida continua a mesma coisa, mano. Tem nem Token, tem nada. Passo de partida é a mesma coisa. Tem a campanha aqui, ó. Joguei um contrato aqui aleatório do Barça. E conclui o objetivo. Já foi. Beleza, galera? Por enquanto é isso aí aqui nas novidades aqui. Daqui a pouco qualquer coisa pintando aí, eu trago mais novidades aqui no canal, hein? Deixa o like e se inscreve para dar uma moralzona aí, hein? Estou pela VPN fazendo a live ainda, hein? É nóis. Segue lá, canal Barão das Live, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.